Então, você viu, tudo é de metal, até que é de metal, ó, eu deixei ela preta mesmo, porque essa pecinha, se você for descolorir ela, ela fica soltando aqui de dentro, ela vai ficar desmontando toda hora. Então, a janela abre, abre, ó, aqui, ó, dá pra ver minha mão aqui do outro lado, ó, não mexer em nada dela, cara, do jeito que tá aqui, ela vem assim, ela vem assim. Vou falar outra coisa, ela tem um som do caramba, velho, quando você engatilha ela, ela faz um som muito legal, e o tranco que dá quando volta, ó, sabe, tô dando meu parecer de que eu tenho uma, e se vacilar, essa daqui deve ter, por causa do grip, deve ter ficado até mais pesada, a outra tinha 620, e olha que tá sem o pistão, vamos ver, não, 610 porque não tem isso, tá bom? Mas, cara, mas você mostrou a outra, você não mostrou essa, essa aqui é diferente, tá me enganando, não é, vamos lá. Observe, a janela abre, ela para aberta, olha, ela para e não para, é isso aqui que a galera fica perguntando e quer saber, você pode ver que eu não tô segurando, ela faz isso por quê? É meio que um defeito dela de fábrica e não é, porque ela faz isso e, ó, se eu puxar e voltar, ela vai voltar na ação, então ela tem essa parte legal dela, que ela faz isso, eu posso puxar e soltar ela aqui, ela vai ficar assim, ó, com a janela aberta, tudo, ó, aí eu posso fazer a graça e voltar a ação. Não disparar ela sem bolinha, você pode puxar, segura, aperta o gatilho e solta, vem conduzindo o ferrolho, ok? Você quer ver a façação dela normal, ou ela para aberta se eu quiser ou não, não quero, certo? Vou disparar aqui, aqui mesmo, e quero que ela pare aberta, entendeu? Não tô segurando, é só, se eu puxar e segurar e manter aqui e soltar devagarzinho, ela vai ficar, aí ó, ok? Ela é, é muito assim, ó, beleza? E tem outro jeito dela também, deixa eu, que o pistão aqui bateu seco, puta, até dói. E ela trava de outro jeito, muito legal, que eu vou mostrar pra vocês, peraí. Então, de novo, fazendo ação normal, ação, se eu soltar devagar, ela trava, trava todas as estradas, soltou, fez, beleza? Não vou disparar pra não estourar. Do outro jeito, vai, vai, puxa, lembra, empurra o pino atrás, ó, foi só vim aqui, tá? A janela abre, abre aí, ó, vocês estão vendo? Não fica perguntando, fala que não, é sim, ela abre, tá aí, ó, e se quiser ela trava ou não trava? Do jeito que você quiser. Puxar de uma vez e soltar, ela vai, ela vai, ela vai engatilhar normal. E tem um som do caramba, cara, muito legal, muito legal mesmo. Esse aqui, galera, presta atenção, que é um outro truque, eu vou segurar assim pra vocês verem que eu não tô, que eu não tô zoando. Eu só vou precisar deste dedo. Você vai segurar o slide? Não, não vou. Eu vou engatilhar ela primeiro. Lembra que não puxa pra trás, você empurra com a sua mão dominante para frente, certo? Engatilhei ela. Quando agora eu puxar ela pra trás, esse truque é dela, tá? Eu puxo ela pra trás, ponho o dedo aqui, ó, onde a trava e empurro. E solto. Esta é o segundo jeito de travar ela. Mas esse outro jeito é legal por quê? Porque assim, ó, estou com meus cinco dedos aqui. Assim que eu puxar isto para baixo, ela volta. Observe. Bom, agora o que eu vou tentar mostrar pra vocês? A força dela. Ela é forte? Ela é. Ela é forte. Aquilo que tá dizendo 320, é. Só que assim, cara, eu vou falar a real pra você. Se você usar a bolinha 012, mano, é uma porcaria. Ela vai pra um lado, ela é tão forte, que a bolinha vai pra um lado, vai pro outro. Quanto mais pesada você usar, você usar... Eu já usei 025 nela. Meu, é perfeito. 020 ela até oscila, porque ela é forte. Ela é mais forte do que as spring normal. Falando sério, ela é mais forte do que uma elétrica. Ela quase chegou a pau a pau. Uma que eu tenho de CO2, a 1911 CO2, que depois eu vou mostrar pra vocês também. Então, pra mostrar aqui que não é zoeira, eu tô aqui com as bolinhas 020. Eu vou colocar. Tem aqui, ó, em cima do carro. Eu deixei aqui. Um... Essa... Essa garrafinha aqui, tá? Tem até uma fitinha aqui pra ela não sair pulando. Pra desludar aqui. E... Esta garrafa. Esta garrafa, tá assim... Ela é de alumínio. Foi dela, não foi nem do CO2. Foi ela que fez isso. Ok? Eu vou mostrar pra vocês que ela é forte mesmo. Vai ver. Então, eu vou botar aqui. E vou... Vou disparar. Mais ou menos. Só pra vocês terem uma noção da força. Eu tô... A... Um, dois... Três metros. Eu estou a três metros aqui do carro. Está ok? Eu vou carregar ela e volto aqui. Então, como eu falei pra vocês pra carregar, eu vou usar esse método aqui, ó. Do buraquinho. Vou colocar algumas. Como eu falei pra vocês, ó. Fechou. Puxa aqui. Eu não costumo travar. Eu puxo. Balanço algumas vezes. Solto. Você vai ver que as bolinhas estão aqui, ó. Vou colocar mais. E foram... Só foi isso que eu pus. Se não, fica chacoalhando aqui. Fica um barulho de... Aqui dentro. Ok? Vou colocar na pistola. Beleza? Eu vou disparar daqui. Primeiro na garrafinha ali de plástico. Beleza? Agora na de alumínio pra vocês verem o joule dela. Olha a garrafa, ó. Ela chega a balançar. Ó. Chega a cair. Inclusive. Por que a casa não caiu? Como eu falo pra você, tem uma fita aqui, ó. Tá grudando. Mas se eu atirar mais no pico dela ali, ó. Na parte preta ali, ó. Com certeza ela vai tumbar. Olha lá. Entendeu? E cara, eu dei uns tiros ali, ó. Pegou na porta de alumínio. No portão. Amassou. Você pode... Se pegar no vidro, não do carro que não vai quebrar. Mas em copo, essas coisas, ela quebra. Tá? Ó. Ela é forte pra caramba. Pra vocês verem, ó. Aqui não tem nada. Eu vou... Eu vou dar um disparo aqui, ó. Nesta parte. Peraí. Caramba. Deixa eu ver. Essa parte é a mais dura da garrafa, mas ela... Danificou. Você vê, ela chega... A caia. A lata. A garrafinha. Bom. Aí você vai falar. Pô, mas eu tiro uma lata também. De cerveja. Ela tem de cerveja de alumínio. E é levinha. Essa daqui não. Essa daqui não. É daqueles squeeze que a gente usa pra... Pra tomar, pra fazer atividade física. Essas coisas. Eu vou tirar de mais longe. Pra vocês verem que o joule dela também aumenta. Bem significativo. Agora eu já tô... Uns, dois, três, uns, cinco metros perto. Ó. Do mesmo jeito. Defeitos que ela tem. Tá vendo que... Peraí, deixa eu dar mais um aqui. Agora eu gostei. Gostei. Então, você vê o som dela. É muito legal. Olha lá. Aquilo que eu falei pra vocês. Fica a bolinha aqui, ó. Chatinha. Então, você não precisa colocar de novo. Você vem e faz isso, ó. Ela já veio pra cá. Colocou. Beleza? Então, essa é a 1911 da Game Face. Vale a pena? Vale. Ela é forte pra caramba. Só tem umas dicas que eu vou dar pra vocês. Peraí. Então, nós estamos aqui de volta. E pra falar dela. Tem os outros vídeos meus. Um outro... Dois vídeos meus. Tem um vídeo meu que tá falando da lubrificação dela. Gente, é sério. Se você não lubrificar ela, ela não tem o desempenho legal. Uma bolinha vai torta, o bagulho. Juro por Deus. Esse barulho, esse som que ela faz, cara. Se não lubrificar, ela não... E se não lubrificar, ela para atrás? Para. Mas não com tanta facilidade, né? Ela para. Ou não. Como você viu. É só eu soltar. Ela é tão pesada que ela solta com força. Ela volta. Ou... Deixa ela aqui para fazer aquela pressão. Muito legal, ó. Janela aberta. Tá? Não dispara. Sem que ela é ruim. Beleza? Então, tem que lubrificar essa pistolinha. E essa ponta laranja dela é muito legal. É diferente, ó. Tá vendo? Pesada, cara. Vocês viram? Seiscentas e poucos. E... É legal. Depois eu vou mostrar um vídeo. Como eu deixei essa daqui mais real. E... Vou mostrar para vocês uma munição falsa. Que ficou bem legal também. Para ela. E como eu tirei o pistão. Essa daqui ela já não para mais. Você vai ter... Nem se soltar devagar. Certo? Mas ficou medonha. Se tirar isso daqui... Né? Beleza, galera? Vocês ficaram com... A 1911 da Crossman. É a mesma pistola. Ela só está descolorida. Beleza? Eu só tirei. Ela é metal, metal mesmo. Janela abre. Eu vou falar que não abre. Ela abre. Tá? Beleza? Vou abrir que eu estou com uma gozinha dela. Eu vou lubrificá-la de novo aqui. Lubrificar o cano. Não assiste outro vídeo que você vai saber como que lubrifica. Tá bom? Mas... Quer guardar esta sua aerossolinha? Que ela é de metal. Guarde em uma case bonitinha. Tá bom? Que ela vai... Você vai preservar ela durante muito mais tempo. Fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Tirado a dúvida de vocês. Depois, se vocês quiserem outra... Como é que monta? Desmonta? Limpa? Essas coisas... Vocês me mandam aí no... No canal. Me mandam aí uma... As perguntas. Que eu vou tentar responder para vocês. Desculpa qualquer coisa.